Cientistas americanos anunciaram a descoberta de um material levíssimo e flexível que pode provocar uma revolução na indústria. Uma estrutura tão leve que pode ser sustentada por esta planta, um dente de leão sem danificá-la. O novo material desenvolvido pelos cientistas da Universidade da Califórnia também é flexível e tem uma grande absorção de energia, como é mostrado neste vídeo. 99,99% da estrutura metálica é ar e o restante é feito de níquel, uma trança de tubos ocos e paredes com um milésimo da espessura de um fio de cabelo. Segundo os pesquisadores, o conceito desse novo material é o mesmo aplicado a construções como a ponte Golden Gate em São Francisco e a Torre Eiffel em Paris. Apesar de grandes, essas estruturas são leves por causa da arquitetura delas. Esse desenho foi convertido para uma escala microscópica. Os cientistas patrocinados pelo Comando Militar Americano ainda precisam descobrir como fazer o material em larga escala. No futuro, ele poderá ser usado, por exemplo, em baterias, chips de computador e também na indústria de aviação.